Então, galera, como vocês já sabem, o meu sobrinho dos Estados Unidos, que eu sou o padrinho, está aqui no Rio de Janeiro, tá? E eu estou dando atenção pra ele, estou fazendo as coisas com ele, estou sendo feliz com ele aqui no Brasil. Estava fazendo uma brincadeira com ele, que ele era meu filho, onde a Laura ficou muito incomodada, ele foi lá e desmentiu toda a brincadeira, uma brincadeira totalmente legal, que ele mesmo estava adorando. Eu quero que ele ame o Brasil e queira fazer parte do Brasil, porque ele é brasileiro, entendeu? E ontem eu fui sair com o meu sobrinho também e postei os vídeos aqui, mas estávamos juntos, estávamos eu, minha irmã, meu sobrinho. E a Laura, mais uma vez, ficou incomodada com o acontecimento, sabe? Vem aqui, fez os stories dela e agora está em tudo quanto é jornal, está no Globo.com, está no R7, uma coisa super desnecessária. Eu não vou vir aqui, gente, pra falar o que a Laura faz ou o que a Laura deixa de fazer, tá? Eu vou ficar quieto, tá? Deixa ela ser a vítima, deixa ela ser a coitadinha e deixa eu ser o mal, o malvado, o homem, né? Porque o homem é sempre o filho da puta, a mulher nunca faz nada e aqui em casa não é diferente, sabe, gente? Aqui em casa eu sou totalmente com 100% errado. Ela é 100% a vítima de tudo, tá? Ela não posta os vídeos quando ela sai, ela não posta os vídeos quando ela está fazendo festeira com as amigas, até tarde. Isso aí ela não mostra, ela só está mostrando a mãe exemplar que ela é. Mas eu vou ficar quieto, tá? E vou ficar mais uma vez no meu silêncio, aproveitando a vida com o meu sobrinho até o dia 6. Então, gente, eu não vou me estender muito não, tá? Aqui em casa nós vivemos de festa, tanto eu quanto a Laura. A Laura é DJ, eu sou produtor, tá? E geralmente quando ela toca, geralmente se ela toca uma hora da manhã e a festa acaba 8, ela nunca volta pra casa depois que ela acabou de tocar. Ela sempre fica lá até o final da festa. E eu fico ali, ó, na cama, dormindo, esperando. E isso nunca foi um problema, porque eu sempre respeitei o espaço dela, tá? Não é que em casa, do jeito que está sendo colocado, parece que o Jorginho pode fazer tudo e a Laura pode fazer nada. Não, gente. Aqui a Laura sempre pôde fazer tudo, tá? E o Jorge também sempre pôde fazer tudo, tá? Não tem nenhum tirano aqui, tá? Que faz a Laura ficar em casa, tá? Sofrendo e o Jorge na rua. A Laura sempre teve a liberdade pra fazer o que ela quisesse. E muita liberdade, tá, gente? Só pra ficar aqui em casa, gente. Não tem nenhum santo, não, tá? Nem o Jorginho é santo, nem a Laurinha é santa, tá? São dois seres humanos que erram, que acertam, tá? Mas eu não vou ficar mostrando aqui os erros dela, entendeu? Acho que não vem nem ao caso, não tem essa necessidade. Eu não preciso ficar mostrando ela como má pra eu ser bom, entendeu? É simples. Então antes de vocês julgarem, saibam que nós somos todos seres humanos, todos nós erramos, tá? Inclusive a Laura, tá, gente? O que eu diria que tá aparecendo aqui é que o Jorginho é o maior filha da puta do mundo e a Laura é a santinha, tá? E não é isso, não, tá, galera? Então é isso. Um beijo pra todo mundo aí. Desculpa aí essa fofocaiada toda. E vamos que vamos. Bom, hoje foi um dia super cansativo aqui na minha casa. Eu tô esgotada. Fiz vários vídeos aí falando a respeito da minha separação. Jorge replicou. Eu fui fazer a tréplica, paguei, porque eu tô cansada. Apaguei mesmo, porque não vou ficar me batendo boca, não dá, não adianta. Eu achei que talvez, fazendo esse expose dele, ele ia se dar conta de alguma coisa, mas não adianta. O Jorge, pra ele, só ele tem razão e sempre será assim. Infelizmente, pau que nasce torto, nunca se endireita. Já dizia o tchan. Então, é isso. Desculpa aí se vocês ficaram saco cheio dessa lavação de roupa suja. Realmente, né? Foi uma lavação de roupa suja hoje aqui. Teve churrasco no mesmo versário do meu filho. E eu tive que manter uma certa educação, porque a irmã e a mãe deles estavam aqui. Eu tenho muito carinho por elas. Então, a gente tentou manter, né, uma certa paz desse momento, um pouco de descontração. Complicado. E assim, eu não imaginava também que os vídeos fossem tomar essa proporção. Nunca pensei que ia virar essa, porque ficou um assunto aí, né? Mas normal, né? Vida de separação, todo mundo quer saber. Até porque muita gente se identifica, eu acho, com isso, né? Acho que todo mundo na vida tem uma história de separação, uma história de decepção amorosa, de tristeza. Então, identificação. Então, quem se identifica comigo aí, seja bem-vindo. Manhã é segunda-feira, vamos começar a semana, voltar pra academia com tudo. O baby já tá de banho tomado, alimentado, já vai nanar. E eu também vou nanar. Mas, assim, o que o Jorge falou nos vídeos, cara, adoraria que ele estivesse em casa, me esperando na cama, eu chegar de uma festa. Adoraria, de verdade. Muita coisa. Adoraria que os direitos fossem iguais também, né? Tipo, o que eu faço, ele também tem que fazer. E vice-versa, o que ele pode fazer, eu também posso fazer. Mas é meio complicado, né? Quando a gente tá grávida e puérpera, ter direitos iguais. Pois é, né? E agora até biscoiteira eu virei, né? Tipo, eu tô falando de vítima. Mas não foi eu que inventei a história que o sobrinho é filho, né? Mas é isso. Eu tô sempre errada. Isso eu tô louca. Eu sou meio louca, né? Beijo. Uau.